Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo, eu quero mostrar como você enviar fotos e vídeos do seu iPhone 11 para outro iPhone, beleza? Então, bora lá! Bom, com o seu iPhone em mãos, galera, aqui o 11, né? Você vai entrar aí nas suas fotos e vídeos, você vai clicar E no meu caso, eu tenho aqui essas duas fotos, eu quero enviar para esse outro iPhone Ou pode ser vários aqui, certo? Aí é só você selecionar, certo? Bom, antes de você enviar para esse outro iPhone, o iPhone que vai receber Você vai descer aqui, ó, essa central de controle, de cima aqui para baixo aqui no canto, ó Você desce E aqui, pessoal, você vai segurar aqui em cima desses controles aqui Segura E você vai ativar o Bluetooth E também vai ativar esse aqui, ó, a AirDrop Você dá um clique E vai clicar aqui na última, ó, todos Beleza? Feito isso, ou a opção lá embaixo também, alguns vão aparecer todos por 10 minutos, né? Que é a mesma opção A terceira, todos, você clica Ativar o AirDrop e o Bluetooth Beleza! Aqui nesse iPhone, pessoal, agora não vai fazer nada Agora você vem para esse E aí você vai selecionar o que você quer enviar No meu caso, eu quero enviar somente essa foto aqui Então, eu vou clicar aqui em compartilhar E vou clicar em AirDrop Aqui, ó, tá vendo aqui embaixo, AirDrop? Então, clique E aqui, ele vai pedir para me ativar o Bluetooth Eu vou clicar em ativar Ou se o seu ativar ativo, ele não vai pedir mais Aí vai aparecer a tela Onde você vai clicar em iPhone ali, ó O meu iPhone é esse daqui, ó Esse aqui, ó É esse, certo? Ele já escaneou aqui os iPhones que estão por perto E ele já encontrou o meu iPhone aqui, ó Beleza? Basta eu clicar No outro, ele vai perguntar se eu desejo iPhone, né? Desejo compartilhar essa foto com você Eu vou aceitar E ele transfere a foto daqui Para o outro iPhone Beleza? Como vocês podem ver Daí já está a minha galeria Certo? Ok Pronto, eu já enviei Esse arquivo para esse outro iPhone E assim eu posso fazer Com vários arquivos de uma vez Se eu quiser Eu vou apagar essa foto aqui, ó Né? Agora não tem mais nada Certo? Eu vou enviar aqui, ó Duas de uma vez Vou compartilhar Airdrop Seleciono o iPhone Aceito receber E ele manda As duas fotos lá para o outro iPhone Como vocês podem ver Beleza? E aqui, pessoal Você pode selecionar vários arquivos de uma vez Se você quiser Certo? É isso aí o vídeo de hoje Até a próxima Tchau, tchau